Oi amigos e amigas do YouTube, tudo bem? Mais um vídeo da semana, na verdade o primeiro depois do retorno e como eu conversei com vocês no último vídeo, eu vou fazer vídeos mais específicos, né? Daquele primeiro assunto do canal que era eu ao cubo, eu mulher, eu mãe e eu profissional E esse é sobre eu mãe, sobre o desafio de ser mãe Depois dos últimos vídeos que eu gravei, da Mel e da maternidade, desmame, desfraude, todos aqueles vídeos Eu comecei com um desafio bem interessante que foi a questão da educação Porque a criança começa a crescer e começa a ter suas opiniões, querer as coisas na hora que ela quer E aí eu comecei um desafio bem, bem tenso que foi a questão de disciplinar a Mel Ela começou a me dar um trabalhinho assim, tudo bem que teve mudanças bem radicais Ela mudou de igreja, mudou de cidade, mudou de bairro, mudou de casa, mudou de quarto, mudou de tudo E isso afetou realmente o comportamento dela, só que assim, eu não achei que ia ser tão difícil A questão da disciplina foi algo muito, muito desafiador Porque a gente recorreu a várias alternativas, eu e o Anderson E parecia que a gente não estava conseguindo A primeira situação foi a questão da disciplina e a questão da palmada Eu fui criada com palmadas e eu não acho nada demais Respeito quem entende que não é interessante Respeito quem entende que deve educar assim seus filhos Eu tentei, eu tentei a disciplina através da palmada Mas não estava dando certo Parece que quanto mais a gente disciplinava ela Conversava, não adiantava Ela ficava com raiva, ela ficava revoltada Ela latia as portas e ela tinha dois anos e meio, três anos agora Então, opa Aí foi a questão da conversa Começamos a sentar e conversar com ela A conversa é muito boa Eu até recomendo e acho que é super interessante Só que só conversa também não estava resultando nenhum efeito Resultava naquele momento Ai, foi lindo, a mãe conversou, a mãe conversou Mas ela voltava a fazer de novo Ou coisas piores Jogava coisas no chão, gritava Chorava sem motivo Então, só conversa, não estava dando certo Palmada como conversa, não estava dando certo E aí fomos para aquela famosa indicação da Supernanny Que é o cantinho da disciplina E foi quando nós introduzimos o cantinho da disciplina Não está 100% ainda E demorou em torno de uns 15 dias Porque nos episódios da Supernanny a gente assiste E parece que é tudo muito rápido Três, quatro dias Mas não foi assim com a gente No primeiro dia, no segundo dia, terceiro dia Quarto dia, quinto dia E a gente insistindo E lá pelo décimo, quinto dia Que a gente viu que começou a surgir um efeito Bacana, está lindo Mostra lá Aê E aí no décimo, quinto dia A gente percebeu que ela começou a respeitar mais E entendeu porque ela estava no cantinho Ela estava ficando três minutos Após o término dos gritos Porque ela ficava, tipo, dez minutos gritando Quinze minutos gritando E aí quando ela parava A gente falava assim Agora eu vou contar os três minutos E a gente contava os três minutos Agachava, falava para ela Por que ela tinha ficado no cantinho da disciplina Ela pedia desculpas E isso ajudou bastante o comportamento dela É claro que não existe uma receita E não quer dizer que isso vai dar certo com todo mundo E não quer dizer que ela está 100% disciplinada Não está Ela é um desafio Porque todos os dias Ela inventa alguma coisa diferente Para nos ensinar a ser pais Mas eu posso dizer que assim Eu não extingui as palmadas Eu acho que, volto a dizer É uma opinião muito pessoal Deu certo para mim Deu certo para os meus irmãos Meu pai nos disciplinou com palmadas E isso não nos traumatizou Não nos deixou lesados Não nos machucou Eu concordo que existem casos e casos E respeito também Os pais que optam por não Eu conheço famílias que disciplinaram seus filhos Sem nenhum tipo de agressão física Ou palmadas E foram bem sucedidos Os filhos são super educados Então assim Não acho que tem uma receita O que eu quero te dizer A dica é que Para mim depois Da disciplina Da conversa Da palmada O cantinho da disciplina Realmente foi o que Na verdade começou a doer nela E começou a falar Ah, eu vou ter que parar Queto há 3 minutos Vou ter que pedir desculpa Pelo que eu fiz E se eu fizer de novo Eu vou voltar para cá Então assim O desafio continua Todos os dias Ela acaba indo uma vez ou duas Para o cantinho da disciplina Mas a gente entendeu Que foi uma das alternativas Que mais deu certo para nós Certo? Então é isso Está aí a dica de hoje O cantinho da disciplina Espero que dê certo para você Se você está com esse mesmo desafio Espero que dê certo E comenta aqui embaixo Se você tem alguma outra sugestão Se você já passou por isso O que você aplicou Para dar certo Porque essas crianças de hoje São um desafio Tá bom? Então não se esquece De se inscrever no canal Compartilhar o vídeo E comentar também Tá bom? Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau